Ghost of Tsushima está ganhando cada vez mais o coração da galera e depois que o seu recente gameplay foi exibido no State of Play, muitas informações surgiram sobre o promissor título da Sunker Punch. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Ghost of Tsushima e algumas novas informações que foram trazidas em fóruns e sites da gringa também. Inclusive o youtuber Julian Schirze, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele falou com um diretor criativo do jogo, um dos, né? Chamado Jason Connell e obteve dados bacanas que eu quero comentar com vocês aqui hoje. O game teve como inspiração Zelda e Shadow of Colossus, principalmente para a direção artística. Segundo o diretor, eles queriam que as cores fossem as mais vibrantes possíveis dentro daquele ambiente criado para a temática do jogo, claro. Como havíamos falado aqui no vídeo anterior, o vento será a melhor maneira de se navegar pelo mundo do jogo. Não há marcadores que durante a missão ficam ali na tela mostrando o caminho e quantos quilômetros faltam para a gente chegar. Ah, Jason desejava que o jogo fosse o mais imersivo possível e já naquele gameplay, né? A gente conseguiu sentir isso aí nitidamente, pelo menos eu sim, curti muito. Será possível reduzirmos o efeito de brilho nos itens que nós teremos que pegar no mapa. Nós vimos isso também no gameplay em certo momento, vocês se lembram? Estão vendo esse brilho aqui, ó, destacando o chapéu? Legal, isso é legal, cara, se você ter mais liberdade, né, para a imersão, tirando até mesmo esse brilho por completo, se você quiser. Na minha opinião, melhor o game pode ficar para essas pessoas exigentes com isso. Então, diminuindo o brilho aí, deixa a coisa mais pé no chão, entre aspas, digamos assim. Legal. Aquele instrumento que nós vimos o Jim tocando no gameplay será único no jogo inteiro e o diretor não quis, né, falar aí qual que é a sua real função. Eu fiquei bem curioso, né, e, olha, como quase tudo nesse jogo está nos surpreendendo, né, de fato isso aí vai ser um elemento interessante a se descobrir também. E aí, o que vocês acham? Comentem aqui também a opinião de vocês, beleza? Os animais existentes no mundo do jogo estarão presentes apenas para mais imersão ao jogador, pessoal. Até vamos, né, conseguir caçá-los se a gente quiser, mas isso não vai agregar nada. Diferente de Odyssey, por exemplo, onde a gente consegue a pele e depois vender e tal, aqui não. Nada acontece. A ideia realmente foi deixar o mundo mais cheio de vida. E, claro, como já mostramos anteriormente também no último vídeo, alguns desses animais vão nos guiar pelo mapa, revelando pontos de interesse, né, que talvez não veríamos por conta. Então, velho, antes de, sei lá, e sentar o sopapo num bichinho sem, né, motivo algum, espera, cara, que ele pode revelar coisas interessantes aí. O modo stand-up pode ser ativado em qualquer momento do jogo, até mesmo nas infiltrações de território. Este é aquele modo de duelo onde a gente pode confrontar alguns inimigos aplicando um único ataque, sabe, aquele duelo de samurai que a gente viu logo no início do gameplay, né, de combate? É isso aí. A pergunta que fica, né, é, será que a gente morre também com um único ataque do adversário? Não sei. As bolinhas amarelas que a gente viu no canto da tela são chamadas de Genresolved Matter. Elas são carregadas quando a gente atinge os inimigos, né, e usadas pra curar também. Existem outras funções, mas o diretor não quis se aprofundar, não. Algo que ficou muito claro pra mim é o fato de gastarmos também essas bolinhas, né, quando usamos algum ataque especial. A gente viu isso no gameplay algumas vezes, vocês se lembram? Tô curioso pra saber o que mais elas vão nos entregar. Durante o gameplay, nós vimos que o personagem, ele pode usar, né, algumas posições diferentes de combate. Algo que acredito ser bem igual ao Nioh, onde tínhamos a baixa, a média e a alta. Vocês lembram disso aí? Então, o Jason também comentou na entrevista que teremos mais posições do que essas duas que foram mostradas aí no gameplay. Segundo ele, elas vão nos ajudar a enfrentar aí inimigos diversos, né, inimigos diferentes e tal. Eu tenho que referenciar de novo Nioh. Vocês se lembram que tinha um inimigo em Nioh que ele vinha andando de quatro, assim, pra cima de você? E aí, se você usasse a postura alta, né, não dava tanto efeito nele, embora fosse aí a postura mais forte. Você tinha que usar uma postura mais fraca, né, que era a baixa. Porém, essa daí era bem efetiva contra esse inimigo, porque acertava ele em todos os hits, né. Então, provavelmente vai ser algo semelhante a isso. Tô esperando pra ver. A principal arma do jogo vai ser a katana, mas teremos acesso a outras armas e, segundo ele, dispositivos também. Pelo que foi dito, a katana e o arco, eles vão estar sempre à vista em todos os trajes do jogo. Mas as armas menores, não. Isso porque ele comentou que, se ele fosse fazer, né, pensa comigo, todas as armas à vista, em todos os trajes e sim, são muitos. Isso daria muito trabalho, talvez um atraso no jogo, não sei. Então, beleza, deixa como tá. Ao que parece, pessoal, a armadura vai ter peso, tá? Ela vai influenciar no seu gameplay. Ele comentou que a armadura pesada, por exemplo, né, ela vai te deixar, obviamente, menos ágil e vai dificultar nas infiltrações, né, quando você for entrar, tentar entrar sorrateiramente aí em algum território. Logo, eu penso aí que as mais pesadas, elas vão ser, tipo, estilo samurai mesmo, igual a gente viu no trailer lá, fatiando todo mundo, dando a cara e o peito aberto. Tipo, o famoso rambano, saca? Esses tantos trajes citados por ele vai estar disponível pra você poder buscar no jogo. Em missões, teremos como comprar também em aldeias separadas no mapa, ou simplesmente explorando o mundo do jogo, né, a ilha em si. Um detalhe que me agradou bastante, galera, é que segundo o diretor, né, o Jason, existem muitas histórias secundárias no gameplay e que a gente vai poder construir relacionamentos mais fortes com diferentes personagens, aprender sobre a história deles, né, e muito mais. Porém, isso vai depender, né, segundo o que ele falou, isso vai depender de como o jogador vai usar a sua liberdade no jogo. E esses tais laços fortes, né, poderão, sim, serem perdidos. Eu curti isso porque dá-se a entender, né, eu consigo entender com isso que essas missões secundárias, elas terão peso. Não precisa, necessariamente, ter peso no enredo, até porque o nome delas são secundárias, né, mas sabe aquelas secundárias, tipo The Witcher, que te faz tremer na base, saca, que você fica pensando nelas muito tempo depois? Então, sei não, cara, tanto Assassin's Creed Valhalla como agora Ghost of Tsushima tá me parecendo aí trazer essa proposta que antes a gente só tinha em The Witcher, né, vamos ser claros aqui. Tô ansioso. A trilha sonora do game é composta por Shigeru Umebayashi. Caraca, velho, eu acho que é... Ai, que nome, né, mas como o jogo cresceu muito, pessoal, o cara notou que não tinha como fazer tudo sozinho, né, compor toda a trilha sozinho, e por conta disso aí, foi contratado um segundo compositor pra auxiliar, Ilan Echkere. Ai, 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 ai. Enfim, tá aí, os caras responsáveis pela trilha sonora do jogo. Aliás, este último foi responsável por trilhas sonoras como Kikess e os 47 Ronins, caras. Da hora, na real. Da hora, man. Os nossos maninhos lá da Voxel, né, entrevistaram aí o segundo diretor criativo, Nate Fox, e também trouxeram informações bem legais, pessoal. Todos os detalhes vocês podem ver na íntegra aqui nos links que eu vou deixar logo abaixo na descrição, tá? Mas dois pontos que me chamaram bastante atenção foi a respeito da dificuldade e também o tempo de gameplay. Segundo o Nate, Ghost of Tsushima, ele é um game muito desafiador. Você vai morrer muito, ele disse. Mas, sim, vai ser possível também diminuir essa dificuldade pra galera que não aprecia um sofrimento, né? Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu vou tentar jogar na dificuldade padrão do jogo. Eu acho que é legal, né, você fazer a primeira passagem pelo jogo do jeito que os desenvolvedores fizeram ele pra ser jogado. Mas se eu ver que o negócio for apelar muito mesmo, tipo, cara, astronomicamente ruim, difícil, aí quem sabe a gente pensa, né, em diminuir. Mas eu vou tentar realmente aí fazer padrão. Vamos ver o que acontece. Vocês vão ver, na verdade, né, em live, claro. Sobre o tempo de gameplay, o Nate não soube responder, né, com convicção. Mas quando ele foi questionado sobre aproximadamente aí entre 30, 50 ou até mais horas, dependendo do jogador, né, e caso o cara explore tudo e tal, ele respondeu que sim, absolutamente sim. Então, galera, velho, tem noção? Se você for um cara que vai sair, meu, explorando tudo, cada cantinho, você pode demorar até mais que 50, mais que 60 horas pra fechar Ghost of Tsushima. Ele ainda comenta, né, que eles fizeram vários testes, colocando aí várias pessoas pra jogar 6 horas por dia. E embora alguns terminaram em X horas, outros nem terminaram ainda, porque estão a explorar tudo que Tsushima tem a oferecer, entendeu? Eu, vocês me conhecem, eu gosto muito de ficar fazendo zig-zag no mapa, né, e vou tentar buscar a platina do jogo. Cara, de cara, esse aqui é um game que vai me agradar, já percebi isso. Tô muito hypado pra ele, né? Então, é claro que a gente vai tentar jogar o maior tempo possível, cara. Vocês conhecem a minha opinião, né? Pra mim, o mapa, ele não precisa ser, cara, cavalar, ele não precisa ser grande, desde que ele te incite, né, a pesquisar, a procurar, a fuçar por todo o ambiente que ele te proporciona. Então, assim, se eles forem fazer um game de mapa enorme, cara, que não seja vazio, saca? Que tenha coisas ali que você fala, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer, eu quero descobrir, entende? E não coisas repetitivas, né? Por termos aí vários exemplos recentes, eu acho que esses caras não vão fazer isso. Então, se tem aí o mapa, seja ele grande ou não, e ele já pede, né, o diretor, galera, o diretor pede pro jogador se deixar perder, né, o rumo, pra poder explorar o que eles fizeram. Nessa entrevista, ele fala exatamente isso, cara, pra galera não seguir a rota ali com afinco. Dá uma perdida no mapa aí, vai procurar as coisas, vai fuçar, que a gente vai encontrar pontos interessantes. Então, assim, tô muito curioso, quero, cara, não vejo a hora de pôr as mãos nesse jogo, pra mim, vou ser bem honesto com vocês, tá? Não me critiquem. Eu deixaria The Last of Us pra depois e gostaria de ter em mãos o Ghost primeiro. Mas, como não vai ser assim, né, teremos um mês aí e pouco pra poder ficar aqui, aguentando essa ansiedade até conseguirmos jogar. E quando esse dia acontecer, vai ser muito louco, vai ser muito louco. E com certeza também vamos fazer lives, vamos trazer curiosidades, busca itens lá e cá, enfim, vai ser bem legal. Pessoal, é isso, tá? Essas são as novidades que eu tenho pra trazer pra vocês. Todas as fontes vocês encontram aqui na descrição do vídeo. Espero, de verdade, que vocês também estejam hypados e felizes com tudo que eles estão mostrando do jogo, tá? E que isso venha refletir depois no nosso gameplay gostoso e juntos aqui no canal. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? O grupo do Telegram também te espera, link na descrição, bora lá! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau!